Eu aprendi de cor, Deus é amor Estava minha só, eu aprendi de cor Deus é amor Estava minha só, eu aprendi de cor Deus é amor Estava minha só, eu aprendi de cor Deus é amor Estava minha só, eu aprendi de cor Deus é amor Estava minha só, eu aprendi de cor Estava minha só, eu aprendi de cor